Olá meus amigos e amigas aqui do canal tudo bem com vocês seja bem-vindos a mais um vídeo meu nome é Rogério Almeida Chaves pessoal antes de dar prosseguimento a esse vídeo recados rápidos o primeiro recado é curta o vídeo sua curtida é importante fortalece o canal por isso conto com seu apoio de um like o outro recado é se você não é inscrito aqui no canal convido você ativar o sininho das notificações para você sempre ficar atualizado e dos conteúdos aqui do canal no YouTube pessoal me sigam também lá no Instagram sempre eu publico fotos vídeos tem testes tem muita coisa lá bacana é no material da minha coleção me siga lá nas redes sociais só você clicar aí na descrição do vídeo clique no link e você vai ser redirecionado ao Instagram pessoal meus amigos e amigas dados recados vamos dar prosseguimento ao vídeo vem trazer aqui hoje pessoal para vocês aqui apresentar que a minha coleção Thor e Loki porque porque os dois são da mesma família são os príncipes né de Asgard um é o filho legítimo do herdeiro do trono de Asgard que é o Thor e o outro filho adotado lá revoltado que é o Loki que é um personagem bem polêmico né ambíguo tem hora que ele parece ser um cara bacana mas não é bem assim né então o mas é um personagem interessante né e aqui ele tanto que ele ganhou aí duas temporadas na Disney né já tem aí as séries né aí próprias né então ele o personagem dele tem uma relevância assim ele que que ó dos seriados da Disney o único que conseguiu que deu continuidade nas temporadas foi o o Loki Wanda Visio não foi para frente o Falcão Soldado Invernal também não eu tô observando desses novos aí né aí também teve o seriado Gavião Arqueiro também não teve a segunda temporada né somente o Loki aí engatou a segunda e talvez vai para terceira né para você ver que o personagem dele tem realmente muitos fãs né audiência tudo isso contribuiu para o sucesso dele pessoal vamos aqui né apresentar a coleção eu vou começar aqui pessoal com o primeiro filme do Thor né o primeiro filme dele antes dos Vingadores né ele teve seu filme só tá aqui pessoal o Thor esse Blu-ray muito legal né para vocês verem aqui o Blu-ray do Thor olha só muito legal né esse Blu-ray aqui ele tem opção do áudio no português espanhol e francês ó é e do Dolby Digital né 5.1 e no inglês 7.1 mas é muito legal você assistir no áudio em inglês eu prefiro viu pessoal porque o som em inglês parece que sei lá se você tiver um equipamento som do bar home theater dá uma diferença muito legal pessoal aí dando continuidade aqui o Thor o mundo sombrio que é um filme assim que que para mim eu não gostei sabe assim eu acho o filme mais fraco dele né Thor o mundo sombrio né mas tá aqui na coleção eu tive preguiça de assistir esse filme de novo mas eu não ainda não assistiu esse Blu-ray né tá aí na coleção comprei mas não tive a curiosidade de ver de novo talvez eu assista faça uma maratona do Thor e ele entre na maratona o melhor Thor pessoal porque aqui é o Thor Ragnarok é o mais divertido ele tá mais à vontade né ele realmente aqui ele tem um confronto com o Hulk né e é muito legal o Thor Ragnarok né então aqui tá aqui o melhor Thor melhor dos Thor né melhor da franquia dele na minha opinião é o Ragnarok parece também foi a maior bilheteria né não sei fez sucesso esse filme e aí pessoal o filme que eu vi no cinema e deu uma cochilada assisti esse filme no Rio de Janeiro em 2022 que é o Thor Amor e Trovão comprei esse Blu-ray aqui que para ser honesto com vocês ele não é original tanto que o disquinho aqui tá vendo a arte do disco é bem comprei ele na Shopee né essa versão e também tem a versão em DVD também não é que não é oficial que é autorado e esse DVD aqui ó também eu tenho um DVD do Thor Amor e Trovão aqui temos ele né e aqui sua bela namorada aqui a a atriz Nathalie Portman né que ela acaba virando aqui uma espécie de Thor feminina né pessoal essa edição em DVD que eu comprei na video... na... comprei na Amazon eu paguei R$9,90 né veio frete grátis eu peguei na época de Black Friday peguei esse Thor também em DVD por que não né acabei pegando aqui também o Thor de DVD pessoal eu tenho essas edições aqui da... da... do universo cinematográfico da Marvel que esse estojo aqui eu tenho primeiro Thor tá aqui ó... não sei se eu consigo pessoal tirar esse... esse box aqui porque ele é bem enjoado tirar eu não vou ficar aqui... lutando para tirar ele não tá... mas tá aqui dentro do box tá... não... faz tem esse aqui que é o que também que... do universo cinematográfico... e tem aqui também pessoal o Thor é... ele também tá difícil de tirar aqui... caralho... caralho... ah eu não vou ficar aqui não puxando se não sei o que é... ah consegui... essa aqui... aqui ó... tem aqui nessa edição aqui em digipec... eu vou tirar o disco e mostrar para vocês tá aqui ó... o DVD do Thor... o Mundo Sombrio tem ele em DVD também né... e aí pessoal pá... eu tenho mais Thor aqui né... o outro realmente eu... não consegui tirar aqui... vou tentar mais uma vez aqui... tem uma pressão... não sei o que que é... material da gráfica aqui... se tem algum segredo para tirar isso... opa... saiu aqui... tá até meio de estragar... tá vendo aqui ó... tanto que esse digipec é legal... rapaz aí eu comprei... ó pessoal eu comprei esse digipec... um preço muito bom... acho que foi vinte e pouco cada um... comprei na Black Friday já tem uns dois ou três anos né... na época eu peguei um preço na Black Friday muito bom... olha aqui o Thor né... o primeiro Thor também tá aqui em DVD... faz parte aqui... é desse... é é é... 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 digipec né... muito legal né pessoal... olha aqui ele aqui... olha o Thor aqui... muito né... bonito nessa... essa arte né... aqui temos o Hulk... a Viúva Negra... muito legal mesmo pessoal... esse digipec... esse universo Maltografis é... faz 1, faz 2 né... tem aqui... tem aqui... E aqui, pessoal, essa edição promocional do Telecine. Como é que você ganhou isso, Roger? Eu nunca ia. A minha irmã ganhou quando ela era jornalista. Não trabalhava na parte cultural do jornal, que era cultura. Então, sempre ela ganhava material promocional. E ela me presenteou depois que ela acabou me presenteando aqui e me deu esse brinde. Olha só que temos... Bem legal essa edição do Telecine. Olha, temos fotos bem legais aqui. E aqui, pessoal, o disco. Mais um disco. E aqui o Thor, o Mundo Sombrio. Tem aí dois DVDs e um Blu-ray. Três filmes do Thor, o Mundo Sombrio. E, pessoal, tem mais Thor aqui. Ah, tem aqui essa animação, pessoal. Essa animação aqui, que é distribuída pela Flash Star. Que é o Hulk vs Thor e o Hulk vs Wolverine. Então, nós temos um disco em Blu-ray com dois filmes, né? São dois desenhos, né? Duas animações aí. Muito legal aqui esse confronto do Thor com o Hulk, né? Enfrentando aí o Gigante Verde. Pessoal, mais Thor tem. Eu vou encerrar o Thor e depois eu vou pro Loki, tá? Tem essa edição aqui da DVD Lite, né? Que é essa animação que é bem fraquinha, pessoal. Comecei a ver, eu dormi no sofá. Me deu sono, mas é bonitinha. É daquele DVDzinho que ele tinha na Americana, Lite, né? Muita gente critica, fala que esse DVD... Esse papelão aqui, né? O disco, né? Mas... Esse aqui foi bem baratinho mesmo, acho que eu paguei. Bem baratinho naquela época que a Americana tava desfazendo. Do estoque. Aí, pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui as edições em Blu-ray e DVD. Eu tenho esse box aqui. O primeiro Avengers, ó. O primeiro Avengers. Esse é o box aqui. Nós temos aqui, ó. A edição em Blu-ray, que é azul e DVD marrom aqui. As duas versões, duas mídias do filme, né? Aqui nesse box, né? Aqui o Avengers, pessoal. Bem legal, né? Aí eu tenho aqui a... Essa edição. Do Ultimato, dos Vingadores. Que é um filme muito bom, mas... O pessoal andou criticando. Criticando o Ultron, né? Mas eu gosto desse filme. Esse filme é muito bom. Vi no cinema, né? Mas eu vi todos no cinema. Todos os Avengers eu vi no cinema. Depois do terceiro filme. Aqui ele começa um... Ele confronto com o Thanos, né? O terceiro filme. Aqui, olha só. O disco, né? E aqui os Vingadores Ultimato. Aqui conclui a saga lá. Da luta, né? Do Contra o Thanos, né? Aqui a parte de trás do Blu-ray, né? Pessoal, e mais Thor aqui na coleção? Tem, tem mais Thor aí, pessoal. Não acabou, não. Pessoal, ó. Vocês estão vendo aqui essa action figure? Gigante. Ó, essa aqui é a versão do Thor Avengers, né? Ele já vem lá do Ragnarok, com o cabelo curto e tal. E aqui o Machado, né? Esse boneco, ele é da Mimu Toys. Mas ele é uma edição premium, viu? Assim, o acabamento dele é muito bom. Muito realista. Muito parecido com o ator Chris Hampshire, né? Assim, é uma figura muito legal. E eu acabei de pegar a minha régua aqui, medir. Ele deu 50 centímetros, pessoal. 50 é um boneco de meio metro. É um boneco muito grande. Pessoal, é difícil você vai encontrar um boneco de um tamanho desse, né? É, um boneco, geralmente, ele varia entre 20, de 15 a 30 centímetros, né? Mas um boneco desse tamanho aqui é mais difícil você encontrar. Aí ele é bem diferenciado, né? É um boneco muito legal, né? Que é o Thor, bem fiel, né? A roupa dele, o estilo, né? Aí, pessoal, temos o Thor aqui. Que é o Thor clássico, né? Que não tem nada a ver com o filme, né? Que é o Thor mais o Thor de desenho. Ele não tem a capa. Não sei por que ele não vê a capa. Tem um martelinho aqui. Esse é um Thor da Hasbro, né? Aqueles da edição Olimpo. De 24 centímetros, né? Tem mais Thor, pessoal? Tem mais Thor. Não acabou, não. Apresentando pra vocês aqui essa HQ da Panini. Essa é uma edição... Capa mole, né? Porque tem a capa dura. Eu vou chamar essa aqui de capa mole. Que é falando do prelúdio do mundo sombrio, né? Atrás aqui temos o Loki, né? E aqui, pessoal, as... Bem legal a história, tudo bem divertido. E eu tenho na minha coleção aqui uma HQ do Thor, né? Aí é o Thor, né? Bem legal a foto do ator, né? Vamos lá, pessoal. Agora eu vou passar para o personagem o Loki, né? O Loki, pessoal, que foi aqui o grande vilão dos Avengers, do primeiro Avengers, né? Ele trai o irmão, trai o reino lá e tenta lá invadir a Terra. E ele ganhou esse seriado, né? Que passa no Disney Plus que quando foi lançado esse seriado aqui a Disney já não distribuía mais vídeo físico no Brasil e eu comprei essa versão aqui em DVD autorada na Shopee, né? Tem um cara lá que faz não vou falar o nome do vendedor aqui, mas é bem legal aqui o trabalho dele, né? Parece muito com ser um produto oficial. Mas não é. Só é autorado, né? Infelizmente. Não tem que fazer o quê, né? E eu quis ter na coleção aqui foi a única solução que eu encontrei. E aí temos aqui a segunda temporada do Loki que eu não assisti, não terminei de assistir nem a primeira. Eu ainda preciso. Essa edição aqui, ó, bem legal, né? Que tem uma arte aqui. Ela vem com dois DVDs, né? Disco um, disco dois. E aqui, pessoal, recentemente eu ganhei de presente da minha esposa, né? Quero agradecer a minha esposa aqui por eu ter presenteado mais uma vez aqui com essa Acton Figures original, né? Da Hasbro, né? De 30 centímetros produto licenciado pelo Inmetro. Tem até um videozinho que eu fiz o unboxing dela aqui, né? Que aqui é o Loki, né? Ele aqui, né? Com a sua capinha amarela, né? Bem legal. 30 centímetros aí esse personagem da Marvel, pessoal. Vocês gostam de Acton Figures? Pessoal, tem lá o meu canal no Instagram só de Acton Figures que é Acton Figures 13, tá? Só você ir lá e ainda tem que deixar o link depois aí. Eu só exclui o de Acton Figures que eu posto lá. Pessoal, então tá aí. Essa é a coleção minha completa do Thor e Loki, né? O Thor, ele tem quatro filmes dele, né? É carreira solo. Tem mais quatro filmes que ele faz parte da equipe dos Vingadores, né? E tem aí, além desses quatro filmes dos Avengers, os quatro filmes dele do universo MCU, que dá um total de oito filmes, eu tenho aqui mais um anime que dá nove mais outro desenho, dez filmes aí do Thor, pessoal. Não sei se o Thor vai aparecer aqui no seriado do Loki. Eu não sei, não procurei saber. Talvez ele tenha alguma aparição aqui no Loki, segunda temporada, seria interessante ele aparecer. Ele é irmão do Loki, né? É muito estranho se ignorasse a existência dele ou a presença dele, mas não sei se eles vão trazer o Thor aí pra participar de algum episódio da série do Loki. Só depois de assistir que eu vou aí poder saber, né? Por enquanto, eu não sei. Pessoal, primeiramente, eu quero agradecer você que assistiu o vídeo até aqui. Eu quero agradecer pela sua audiência. quero desejar aos amigos e amigas aqui do canal um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Fui! E aí Obrigado.